Querida Maria, finalmente eu cheguei a Austrália como planejava. Eu sei que tudo vai dar certo aqui. Eu vou arrumar um bom emprego e ganhar muito dinheiro. E assim que eu puder, eu te mando grana. Você vai adorar isso aqui. É, eu acabei de chegar e já me sinto em matiz. Eu me amarrei, meu Deus. Obrigado, hein? Olha, parece até bem cuspido. Desculpa, hein? Foi mal. Ah, abro o alas. Aqui vou eu. Um noivo por acaso. Querida Maria, se não é uma beleza, você vai se amarra. Eu sou um cara de sorte, sabe? Aquele amigo do Pino, que mora aqui, ele tem uma mansão. E ele disse que eu podia ficar com ele. Ele tem três piscinas. E ele disse, olha, você pode ficar com toda a ala oeste. Por enquanto, é só. Mil beijinhos, Carlos. Ah, que é? Estou com saudade, tá bom? Carlos? É. Kevin? Oi. Vocês vão viajar? Ah, eu... Ah, deixa pra lá. Eu te ajudo. Vem cá, eu te ajudo. Ei, entra, entra. Puxa. E aí, quer uma cervejinha? Olha, eu acho isso aqui o máximo. O que que você acha? Você vai se amarrar, meu camarada. É, desculpa a bagunça, mas é que o Gus acorda meio atacado de vez em quando. Quem é o Gus? Você vai conhecê-lo. Pode vir por aqui, ele tá tomando um cafezinho. Que gostei da roupa. Com licença. Deixa pra lá. Entra. Gus, Carlos. Carlos, Gus. Somos os irmãos cangurus. Gus, pode cumprimentar ele. Ele é mansinho. Oi, Gus. E olha que ele é manso. Ah, querida Maria, você não vai acreditar. Eu arrumei um emprego como cantor no maior clube noturno de Sidney. Fica em King Cross. Puxa, o clube é demais. O pessoal me adora. Eu estou arrasando. Por enquanto é só. Eu tenho que dar o quinto show da noite. Tá, mil beijinhos. Carlos. Elf. O original Elfis paquistanês. O que é que ela ama. Eu sou umaória. Eu sou uma coisa, que eu sou. Ele tende muito a começar. E o mundo é mal. 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 Eles não sabem o que é bom Ai, que bando de índios Estou no olho da rua Com licença, por acaso perdeu o emprego? Perdi, e daí? Quero outro emprego? Emprego? Querida Maria, agora eu vou ser feimado Eu vou ser sócio de um restaurante mexicano Assim que eu arranjar 5 mil dólares Até breve Amor, Carlos Ei! Ah, gado Ai! Nada, deixa eu entrar, eu tenho que trabalhar Correia! Ai, gos! Ai! Bom dia, Carlos Eu tenho uma carta pra você, chapa Ah, da Maria Querido Carlos Eu sei que demorei a escrever, mas há um motivo Pino e eu vamos nos casar Olha, lamento por você ter que saber assim Amor, Maria Vê se não pula de nenhuma ponte Eu conheço você Seu melhor amigo Pino Versão brasileira Herbert Richels Então, Deus, como é que é, hein? Está querendo me testar por acaso? Ah Puxa vida Logo que eu deixei Los Angeles E cheguei aqui na Austrália Eu achei que eu ia deitar e rolar Achei que ia ganhar dinheiro Por isso, me faz um favor, tá? Da próxima vez que eu me apaixonar Joga logo um raio na minha cabeça que é melhor Carlos Procurei por você em tudo que é lugar Eu cheguei aí na sua casa Mas você não estava É, eu fui até lá Você não estava E pensei que tinha acontecido alguma coisa com você Não, não, não Fui à polícia Hospitais Polícia? É Ainda bem que você está legal É, estou, estou legal Onde é que você vai? Vou trabalhar, ué Ai, não se esqueça O show continua Espera aí, não pode ser aqui Espera nunca Restaurante Manana Eu acho que o Bruce sabe o que faz, né? Ai, que horror Ah, minha moça Senhorita Rouba Ah, eu a reconheci de cara Mas que prazer Seja bem-vinda O bolo é para o aniversário do meu pai Põe-a na geladeira Ah, sim, claro Pois não, pode deixar Carlos Coloque este bolo na geladeira Para a senhorita Rouba E cuidado para que não pegue cheiro de nada O meu pai detesta isso Carlos O bolo Ah Assim Ah, vamos lá O bolo é especial O pai não gosta de cheiro forte Tá bom Tá resolvido Acho que ficou bem assim Carlos Estou indo Estou indo Carlos, a senhorita Rouba Estava tentando Marcar os lugares Para a festa Por que aquele senhor Está sentado naquela mesa? Saúde para todo mundo Ah Ah Ele é seu convidado, não? Você é amigo do Bruce? Não Só vim para usar o banheiro Ele não vai servir hoje? Mas claro O Carlos é um verdadeiro mexicano Ah, é Eu e os rapazes Vamos cantar parabéns para você Nesta data, querida Vamos caprichar Eu não quero Esse mexicano faz junto Eu, hein Pelo amor de Deus Você sabe quem é o pai dela Não, mas se for solteiro Cheio da grana Minha mãe vai adorar Ah, acontece que ele é um dos homens Mais ricos do mundo Eu não quero mancada Agora vai até ali E leva a conta Para aquele cara Ah, tá Ah, com licença, senhor Aqui está a sua conta Dezoito dólares e setenta e cinco Você disse que era por conta da casa Da casa Bom, mas o senhor disse que tinha reserva Eu disse aquilo para poder usar o banheiro Banheiro? Ah, então tem que pagar a conta Isso é embaraçoso Eu só tenho isto Não, ele vai me matar Bem, eu posso trazer grana mais tarde Não, eu disse que era por conta da casa Então é, não entenda Sério? É Tá Valeu, chapa Tudo bem Tchau A última vez que vi seus pais Foi na estação de esqui Ah, eu mesma não vejo há nove meses Papai está no escritório em Londres Adorei sua casa É linda É demais Obrigada Hum, e aí o que o Bruce faz na vida? Ele foi capitão dos Wallabies Um time de rugby Eu vou te mostrar uma coisa Há horas em que a gente precisa dar uma boa relaxada Toda vez que eu estou na pior Eu sempre tomo uma boa cerveja Peça então a sua gatinha para trazer uma furex Ele é o máximo, não é nada? É mais Furex A lolinha gelada Para o seu relax Você acha que o seu pai vai gostar dele? É claro que não Ui, como é que vai, Bruce? Oi, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem Oi, gatinhas Vocês vão bem? Você tem namorada Deixa eu explicar uma coisinha Você é minha namorada Pronto? Bora pra cá Com licença Os anunciantes me queriam para fazer comercial Ou de um carro ou de cerveja Bem, com a cerveja eu tenho um carro de graça Mas com o carro eu vou ter que comprar minha cerveja O que pretende fazer quando o seu contrato acabar no mês que vem? Responde Ah, que isso? Eles vão renovar Eu acho que não Garçom Ele ajuda Ah, sim Temos uma surpresinha para o seu aniversário Sei Eu estou certo que sim Vamos lá, vamos lá Está na hora de levar o bolo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Será que está gostoso? Ah, não Ah, não Ah, vamos levar o bolo Não é possível Vem, foi Houve algum problema com a geladeira? Olha aí, o bolo está congelado Congelado? Você deu bancada Carlos, não faz isso comigo, pelo amor de Deus Bom, vamos colocar no micro-ondas Micro-ondas? Micro-ondas, micro-ondas É, é isso mesmo, micro-ondas Brilhante Não vai derreter o glacê? Não vai derreter o glacê? Não, não Não, ele só vai esquentar por dentro Ah, você é um zênio Então, gostaram da comida, não gostaram? Gostaram da comida? Quem gostou da comida, levante a mão Sr. Bruce? Sim, senhora gostou da comida? Gostou? Ora, por que não gostariam da comida? O bolo O que? O bolo O bolo O bolo O bolo O bolo Ah, sim, o bolo É que você diz bolo E aqui se diz pasteles Pode trazer agora, por favor O que? O bolo Ah, sim, por que não? Com licença Com licença Eu vou casar com Bruce Seja qual for a sua opinião Não vai durar duas semanas Vamos descobrir quem tem razão depois do casamento Alexandra Não vai casar com aquele imbecil Quem disse? Eu não quero discutir Assunto é encerrado Não está encerrado, não Pai, se você pensa que... Se vai fazer um escândalo no restaurante Eu vou embora Filha, por que não vai ao banheiro para ser refrescada? Foram bem servidos? Ótimo Com licença E é E é Você viu só que absurdo? Tente não se aborrecer Desde criança é sempre a mesma história Eu volto para a mesa e ele fala em algum trato comigo Trato? Vai ver Todos são negócios para o papai Eu digo que quero me casar com Bruce E ele me diz não Mas depois ele vai vir com uma contra-oferta Eu tenho certeza Não se deixe vencer por ele Não deixo Acontece que ele não manda mais em mim Fique firme Alexandra, eu não queria chateá-la Mas às vezes eu tenho que ser Meio ríspido Aceite meu conselho desta vez Bruce É um derrotado Agora, da próxima vez que falar a sério em casamento Eu vou receber seu noivo de braços abertos O que acha? Deixa eu ver se eu entendi Você quer fazer um prato? Se prefere colocar assim Quero Eu dispenso Bruce e o próximo pretendente Mesmo se não suportá-lo Mesmo se ele for o maior idiota do mundo Você vai aceitá-lo? Eu acho que não pode haver alguém pior que o senhor Woodley Mas negócio fechado Eu vou aceitá-lo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Por que não faz um pedido, Sr. Ian? Bebo, bebo Oh, não Oh, não Oh, meu Deus Esta foi grande Acabou Agora o meu restaurante vai ficar às moscas Ninguém mais vai aparecer Eu estou falido Não esquenta, não dou um jeito O que? Me diga, Carlos Qual é a saída? Se nós não tivermos 5 mil dólares Na semana que vem O banco fica com tudo Vamos ficar na rua da amargura Na rua, na rua da amargura Eu vou dar um jeito Ele não gosta de mim? Mas o que foi que eu fiz? Todo mundo me adora Ele não vai te desertar, né? Ele sempre fez esse tipo de jogo comigo Mas dessa vez vai ter guerra E eu vou levar a melhor Principalmente quando achar o perfeito idiota Sai daí, Carlos Que mané Vai dar tudo certo Bom, eu tenho minhas dúvidas, sabia? Ah, eu estava esperando por isso Você já teve a cara de bom de me pedir mais dinheiro Pode esquecer Bom, não se trata de dinheiro Ótimo Então não dá o que discutir Pode deixar, Edson Eu atendo É a Alexandra Aí, mamãe O que você está pegando? Mãe, esse é o Carlos O meu novo noivo Como é que é, coroa? Tudo em cima Até que você está inteirona Dá uma voltinha aí Dá uma voltinha aí Anda, que eu quero dar uma olhada Agora eu sei por que o bumbum da Aleca é tão lindo Me tirou o fôlego Nossa, mas que casa maneira O seu velho é traficante, por acaso? Puxa, mas ele está por cima da carne seca Olha a minha marreta Gostei de ver Ele é dos meus Mas que beleza É chocante Fala, cara Muito prazer Carlos Munoz, meu irmão É encantado Aí, igualmente, igualmente Hum, gata Com essas mãos e com essa boca Que loucura Olha só Isso deve ser coisa assim Cuidado com isso É um vaso da dinastia Ming Que é valioso Isso é custado Mas nossa Olha, irmão Cuidado com a minha bagagem Tem um monte de revista pornô Se você for legal Eu te mostro algumas Depois são maior barato Fala, gata Vai subindo Tá na hora da gente Que se enroscar Oh, gracinha Serviço de quarto Ah, é assim Tá me esnobando Tá bom Depois você vai me pedir Vai implorar Carlos, Carlos Por favor, por favor Olha, eu vou te dar mais uma chance Só se for boa Mesmo gostosa Obrigada, Edson Mamã Aê, valeu, valeu Valeu, meu irmão Valeu, cara E jovem O quarto de hóspedes Fica na ala leste Como é que é? O quarto de hóspedes Peraí, peraí Você tá querendo me separar Da minha gatinha Nada Olha só que cama Parece um playground Espere aí, gatinha Que eu já vou É o seguinte Descola umas toalhas limpas aí E não enche o saco Por uma hora Sabe como é? Eu já estou indo Já estou indo Eu não posso acreditar Melhor não enche o saco Por duas horas Não, não, não Devagar Devagar Tira a roupa devagarinho Papai, tá indo Já está indo Ah, eu dei uma grana a ela Será que foi muito? Ah, vai ser bom demais Gostou? Vai ser? Agora deixa eu ver se eu entendi Eu só preciso dizer ao seu pai Que nós vamos casar E continuar bancando O perfeito idiota É, você vai ganhar Cinco mil dólares Sem expor É, acho que vai ser sopa Rapaz, você arrebentou Quando era criança, hein? Por isso que você não faz nada Agora Olha, é só praticar Esqui, montaria Tênis, balé Patinação Eu vou trocar de roupa Ah, é? E será que vai demorar muito? Alex, posso entrar? Ah, ah Desculpe Ah, olha Alex está lá no banheiro, sabe? Ah, sou o Maggie Sou prima da Alex Ah, tudo bem Oi, eu sou o Carlos Munhoz Munhoz? É, sim, Munhoz Cadê o Bruce? O Bruce? Ah, ele está fora O pai não aprovou Já era Se foi, já era Sério? É Então você é... É, eu sou atual O noivo Você foi com a minha cara? Eu nem te conheço Foi com a minha cara Ah, bom Eu não te conheço, tá bem? É, vai passar o fim de semana? É, bom Acho que vai ser uma boa E você? Eu vou Ah, que bom Talvez A gente possa se conhecer melhor É, seria ótimo Pode apostar que sim Tchau 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 Adeus Ai Mas o que é aquilo? Pode pegar meu batom também Se você quiser Ah Está no banheiro Eu só estava... E... Aliás Vai dormir lá? Ah, tá Tchau Isso é melhor do que assistir televisão Não é não, Lady? Você joga tênis, Carlos? Eu? Imagina Olha, que de onde eu venho Não tem espaço para quadra de tênis Não é um monte de gente morando num barraco Oh, oh, oh Chefe Chega aí Oh, chefe Como é que ele se chama mesmo, hein? Edson Edson Ô, Edson Está legal, Edson? Não tem pressa, não Ele é meio devagar, não é não? Ai Tá, valeu, valeu Está legal Olha aí, olha aí Da próxima vez Vê se descola uma vodka, tá? Hum Ah, você arrasou, gata Principalmente quando você abaixou Para pegar a bola Bom dia, pessoal Você não desiste, né, mãe? Bom dia, Alexandra Quer dar uma rapidinha? Eu me refiro ao sol tênis Dá licença, sim Eu sou Carlos Munhoz, muito prazer Eu sou o atual cacho da menina Essa é muito boa, né? Quem quer jogar? Ah, eu não Eu acabei de jogar três sets com o papai E você, não quero jogar? Ah, eu? Ah, por que não? Pode ser uma boa Vamos lá Ah, tem alguma coisa no meu bumbum? Ah, me presta sua raquete aí Valeu, gato Tá legal, tá legal Vamos nessa, irmãozinho Olha, mas pega leve comigo, tá? Que eu não jogo desde o ímbrido Olha, opa Caramba Tem outra raquete aí? Como é que é? Tá pronto ou não? Vamos lá Lá vai bola Puxa, foi mal Foi pra lá fora ou não foi? Eu vou me recuperar Eu acho que vou ficar bem E aqui é o estúdio Ah, é? O que é que você estuda aqui? Desculpa, Sr. Ian Eu vou me retirar Não, está tudo bem Pode continuar o seu trabalho É, tá limpo, tá limpo Eu me amarrei nesse estúdio, hein? É aqui que você se esconde da patroa? Rapaz, deve ter custado uma nota essa casa, hein? Nós não discutimos sobre isso Ah, eu sei Eu sempre trabalhei pra gente rica Vocês só falam em dinheiro Hum, essa é gostosa demais Como é que você resiste, hein? Como eu resisto a quê? Ah, eu acho que a patroa não está nem aí, né? Mas eu estou com você, olha Carne fresca está com tudo, apoiado Ora, já chega disso Hum, já chega disso Calma, Xará Não era brincadeira Eu não me meto com a empregada, não Mas se Alex quiser um triângulo amoroso Aí dá pé Ah, mas tem certeza que a gente não vai se perder por aqui? Tenho certeza Ou vai melhor chamar um táxi? Sua família está aqui na Austrália Tá brincando Eu não dou a mínima pra eles Admirado Tá afim de saber mais alguma coisa de mim, Xará? Não Então vai dar o sinal verde Sinal verde pra quê? Toma Ah, menina Diz aí quantos escravos trabalham aqui pra você, hein? Este aqui era o favorito de Alex Mas que pangaré maneiro, rapaz Ô, pangaré É, gostei Como você e Alex se conheceram? Ah, sabe como é que foi? Eu senti pena da gatinha É, ela estava na pior Aí eu resolvi dar uma folga pra ela Sabe como é que é? Sabe como é que são as minas, né? Paulo, mas eu sei o que você está pensando Está pensando que eu sou meio garanhão Que eu devo aprontar com a sua filha? Não, não, não é nada disso, não Acontece que o meu lance físico com ela é só uma parte E a outra parte, sabe, é mental É papo sério E eu nunca me dei bem assim com uma mina, sabe? E quando eu acordo... Esse é o árabe É o xodó do estábulo Ah, que legal Dá licença um instante aqui, tá? Mas que alívio Tá gostando, né, grandão? Mas tem coisa melhor na vida Eu sei, sei, não fica com a inveja Eu sei que você não vai ficar muito longe Antes que eu estarei em suas mãos para ficar Porque eu não estou louco para você Gostou? Está lindo Perfeito Também gostei muito Bem produzido Ah, precisa de uma gravata Eu vou pegar Ah, legal Toma Oi? Ah Ah, sabe de uma coisa? Para dizer a verdade, eu não sei dar nó em gravata Eu nunca uso isso Tudo bem, eu dou Você sabe, né? É claro que eu sei Você costuma usar roupa de homem, é? Não, eu usava na escola Ah, na escola? Ah, na escola Ah, é chocante Você tem um emprego estúpido no restaurante Fajuto E está sempre fazendo alguma estupidez Mas no fundo, você é um cara esperto Puxa, muito obrigado Você também não é estúpida que parece Olha, não leva mal não, mas... Se você quer casar com esse sujeito, por que não vai em frente logo? Por que faz esse joguinho? Você não entenderia Não conheço meu pai Bom, já que eu não entendo O que será que Bruce está fazendo? Ele saiu de férias Quer emagrecer antes do casamento Ah, é? Manda ele ralar para valer Assim ele ia emagrecer rapidinho Não esqueça que amanhã Essa hora terá cinco mil dólares Cinco mil dólares, não é? Então está na hora de arrepentar Ah! Estão afim de dançar? Falou! Vamos lá Ah, que dia Fio 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 Música Música Pega aí, pega aí Música Como é que é, gata? Não vai comer nada? É desgraça Ah, eu quero costela Cuidado, da última vez que uma mulher pegou a costela de um homem, os dois foram expulsos do paraíso Ah, não é uma graça E ele é alto de saca também Por que você é afinal, hein? Ah, eu sou um cara cuca fresca Não, 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 qual é a sua nacionalidade? Ele é mexicano Ah, mexicano Nunca conhecia um mexicano com algum talento, a não ser para cantar da cucaracha E são pobres dois também É, vamos fazer uma experiência Ah, tio, por favor Não, vamos Mostra os seus bolsos e vamos ver se você tem algum dinheiro O dinheiro dele está guardado no meu corpo E se quiser ver, tio, eu te mostro cinco mil dólares, não é isso? Ah, sim Vamos dançar Toma, peraí, cara Ô, meu irmão Eu ia pedir para você me preparar um prato Mas você não deve levar a gente para isso também, não, hein? Quem é aquele cretino, hein? É meu tio É casado com a irmã do meu pai O Bruce vai se dar bem com a sua família, hein? É a sua opinião Bom, pelo menos eu tenho uma opinião E quando eu quiser Eu peço, tá bom? Bom, é, gente Mexicano Boa noite, senhor Quer ir bailar? Como é? Você quer dançar? Ah, sim Ah, claro, por que não? Ai, muito Sabe, eu passei um tempo no México No intercâmbio cultural Ai, eu adoro o povo mexicano É, é, eu também Eu gosto tanto que eu nasci lá Ah, hum Fudato Ele parece bem entrosado, não é, querida? Eu acho que tem razão. Eu vou lá falar com ele. O que você acha de mim agora? Bom, você dança muito bem. É um bom sinal, não é? De quê? As pessoas que sabem não dar, também sabem fazer. Outras coisas. Ô, menina, a sua mãe estava preocupada por causa do seu agarramento com o garanhão aqui. Mas eu disse a ela para não se preocupar, porque eu sei que quase todos os mexicanos são bichos. Pô, pai! Deixa pra lá. A gente se faz de bicha para enganar os milionários trouxas. Olha aqui, rapaz. Você já esteve no México, não esteve? Esteve. A gente se amarra numa tequila, não é? É, eu gosto. Ah, mas você tem que ter cuidado, porque você vê demais, você pode... Ah, eu acho que ele coveu o costelo estragado. Deve ter descido mal, sabe? Quem você pensa que é? O meu pai não é burro. Ele sabe que não me apaixonaria por um lutador de rua. Você podia ter estragado tudo. Olha aqui, se alguém estragou tudo foi você, moça. Eu estou fora. Ah, não. Você não vai me deixar na mão, não. Olha, arruma outro panaca para fazer isso. Vê se descola um outro trouxa. O meu papel era o de convencer seu pai a permitir o seu casamento com o Bruce. Eu não vim aqui para ficar ouvindo desaforos daqueles cretinos. Trato é trato. Até agora, a Alexandra levou a melhor. Mas o que vamos fazer? Eu tenho um trunfo na manga. Vou colocar as cartas na mesa. Então, mudou de ideia sobre os cinco mil dólares? Olha aqui, vamos fazer outro trato. Eu saio fora e você fica com a grana, tá? Tchau. Não vamos fazer trato nenhum. Só vai sair daqui com os cinco mil dólares quando eu mandar. E isso só vai acontecer quando o papai me deixar casar com o Bruce. Foi clara? Esquece. Está bem. Eu o dobro. Mais cinco mil. Mais cinco mil? Posso entrar? Carlos, eu lhe devo desculpas. O meu cunhado é muito insensível. Ele é australiano, sabe? Quando eu disse a ele que você e a Alexandra iam se casar, eu disse que se não gostasse de você, ele não frequentaria mais a minha casa. Vai permitir o nosso casamento? Vai me deixar casar com ele? Bom, é um pouco cedo para o meu gosto, querida, mas... Trato é trato. Bem-vindo à família. Filho. Boa noite. Boa noite, filha. Cala a boca, não tem graça. Escuta, vamos casar em junho, amor? É uma boa, não é? O clima é ameno. O que você acha, amor? É com junho. Cala a boca e saí daqui. Sai logo. Sai logo, tá. Fome. Os dez mil dólares estão no papo do papai. Homens nus é cavalo. Carlos! Ah, oi. Entra! Tudo em cima? Senta. Senta? Mas, você se divertiu na festa? Pode sobar o meu cabelo? É que eu não escovo direito. Ah, tá, tudo bem. Não, 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 não machucou, não. Não pare. Ah, tá, ainda bem. Força! 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 Fala, mexicano! O quê? Fala, mexicano! Fala! Esta chica é louca! Ian! Tem algum cavalo aqui? Não. Se eu, se eu tirar a mão, você sossegue? Você jura? Desculpe. Eu não sei o que deu em mim. Você quase me mata de susto. Ai, caramba! Viva essa pata! Calma, 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 calma. Olha, calma, calma. Eu não estou mexicano, eu estou escarinhando. Olha lá, um canvouro. Vamos levar um papo. Vamos fazer um prato. Não! Ah, não. Negue-se fazendo o pesadelo com o cavalo outra vez. E agora? Pule, meu coelhinho. Pule! 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 Mais que cortiça. Chega aqui, gata. Você é a próxima. Já me aqueci. Nossa! Que rapaz estranho. É normal nesta família. Hum? Bom dia, irmão. Bom dia, galera. Oi, gato. Que bom que acordou, hein? Você deve estar pregada. É. Pois é. Então, vocês já pensaram na data? Nós avisaremos. Você podia nos dar uma dica, não é, Alexandra? Ah, eu estou sempre de bobeira mesmo. Carlos, eu gostaria que você trabalhasse comigo. Quem? Eu? Não, não faz meu gênero, não. Bom, você é rápido e sabe lidar com as pessoas. Acho que seria ótimo, não acha, querido? É. Ah, eu acho que não. Mas tem uma coisa. Sabe quem leva a gente para isso? Sua filha. Ela é fera. Eu vivo dizendo isso. Você acha que pode convencê-la? Quem? Eu? Claro, deixa comigo. Ah! Nossa! Bom, é melhor a gente ir, para não pegar engarrafamento. Bom, foi um barato. Deixa, Edson cuida disso. Olha, na minha terra todo mundo lava seus pratos, sabe como é que é? Não há necessidade, pode deixar. Não, não, eu faço isso rapidinho. Eu disse, deixa. Bom, a gente se esbarra por aí, qualquer dia desse. Falou! Tchau, irmão! Que atuação incrível! O que será que ela vai aprontar agora? Ela deve estar apaixonada mesmo por fazer esse tipo de coisa. Você devia permitir o casamento deles. Bom sujeito, esse Carlos. Eu estou falando do Bruce, não do Carlos. Vamos jogar mais um pouco. Escuta, eu não tenho conta em banco, você pode me pagar com dinheiro, viu? Que dinheiro? Como que dinheiro? Uns 10 mil. Está brincando? Ah, você não vai querer me passar perna agora, né? Você disse que não queria o dinheiro. Porque eu ia pular fora, mas você me convenceu. Ah, meu Deus, será que você não entende? Eu queria que você ficasse para que o papai te odiasse. E indigindo vocês até decidem sobre a minha carreira. Eu fiz tudo o que pude para ele me achar um imbecil. E viu o que aconteceu? Ele te adora. Eu não tenho culpa. É o meu charme. Olha, nada saiu como eu queria. Apesar de tudo que você fez, você fez o maior sucesso. Você acha que eu devia te pagar? Mas que história é essa? Ah, saco. Oh, aonde vamos? Nós vamos por esse caminho. Quero surpreender Bruce no hotel. Vamos passar a noite. Passar a noite? Se você não quiser, pode pegar um ônibus para a Cisney. Alô, você quem manda? Bom, eles querem ajuda. Por que não parou? É um truque. Truque? Que truque? A gente para para ajudar, então eles nos assaltam. Você é demais, sabia? Se não fosse aquele carro lá, você teria parado. Se fosse um carrão daqueles, uma limusina, Tá legal, você venceu. Oi, cara. Oi, chapa. Como é que tá? Você tem água? Tem água, sim. Tá aqui. Toma, pode pegar. Vai. Vou dar uma ajuda a eles. Não precisa dizer. Já sei, o pneu furou. Pois é. Não, eu só queria encher o estepe, mas não tinha dinheiro. Aí, eu me arrisquei. Ah, deu azar, né? Bom, o que eu posso fazer? Sei lá. Não dá todo mundo no banco de trás, né? É, não dá mesmo. Bom, então, vem cá. Me ajuda aqui. Vamos tirar isso daqui. O que você acha? Serve? Ah, acho que tá muito bom. Que beleza, que maravilha, né? Peraí, o pneu é meu. Ficou doido, né? Calma, já te arranja outro. Você sabia que eu tenho um compromisso? Ah, lembrou muito bem. Então, por que você não vai andando, hein? O dia está lindo. Vai, vai dar uma volta. Vai, vai. Depois eu vou, tá? Espera. Saco. De onde você é, chapa? Eu? Ah, de Los Angeles. E você? Eu sou daqui. Por que que veio pra cá? Ah, eu estava na piora em Los Angeles. Achei que ia me dar bem aqui. Por que escolheu a Austrália? Ah, bom, pra dizer a verdade, foi por causa de um comercial de televisão. Tinha um cara que dizia, bom dia, meu chapa. Leve a vida na flauta. Ele estava bebendo cerveja numa praia. Aí eu pensei, essa é a boa. Ah, agora que eu estou aqui, acho que veio a maior mancada. É, mas pelo menos eu acho que você tentou, chapa. Não é isso, amor. Podia ser pior, né? Carlos, Carlos. O que que você acha? Está curtindo? Que hora? Que tal a gente comprar um terreno aqui? A gente podia criar nossos filhos, umas ovelhas, construir uma casinha. O que que você acha? Ah, vocês dois me lembram, eu e a patrula quando nos conhecemos. Éramos dois povinhos. A gente não conseguiu se largar. Ah, eu sei como é. Ah, Obrigado, moça. Esse é o meu presente de casamento. É um talismã, é pra dar saúde também. Ah, mas que coisa mais linda, né? Agradeço, moça. Obrigada. A sua boa ação com aqueles caipiras fez a gente perder um tempo enorme. E você ainda deu o meu pneu pra ele. Você sabe quanto é que custa o pneu daquele? Não foi bem assim, não. Que exagero, ele ia devolver. Você é que não deu o seu endereço pra ele. E depois ele te deu esse cristal maneiro. Essa porcaria. Pelo menos eu só tive prejuízo com o pneu. Como é que é? Se eu tivesse dado o endereço, amanhã eles iriam limpar o meu apartamento. Que isso, eles são gente boa. Você tem que confiar em alguém. É fácil confiar nos outros quando não se tem nada a perder. Mas você precisa aprender a relaxar, tá? Ah, que beleza! Que maravilha! O que vamos fazer agora, essa bichão, hein? Bom, não sei. Uma coisa eu tenho certeza. Nós não temos mais o nosso step. Querida. É culpa sua! Olha o pneu! Olha o pneu! Olha! Muito azar! Ai, azar! Não vai passar ninguém aqui! Não vai passar ninguém! Obrigado, bom de sempre. Obrigado, tchau. Obrigado. Olá, amigão. Eu quero me registrar. Ah, pois não, Sr. Woodley. Desculpe, amigão. O nome é Smith. John Smith. Ah, sim, claro, Sr. Smith. Assine aqui, por favor, Sr. Leve a bagagem do Sr. Smith. Por favor, Sr. Smith, queira me acompanhar, por favor. Agora não. Eu vou para o bar. O que vai ser? Eu quero uma loura bem gelada, tá? E como é que está o movimento aí? Tudo bem? Depende do que procura. Confie nos outros. Confie nos outros. Eu sabia que não podia dar ouvidos a você. Você deu meu pneu para eles! Ah, dá um tempo. Cala essa boca. Como é que é? Vê se fecha essa matraca. Não se atreva a falar assim comigo. Me dá essa lanterna. Ah, tá. Tá bom, eu não falo mais nada. Nós temos que procurar lenha para uma fogueira. Pois é. Vamos pertinho. Foi você mesmo que meteu a gente nessa enrascada? Ai, mas que frio. Deve ter animais selvagens por aqui. Esperando, esperando para nos atacar. Está me ouvindo? Estou, estou aqui. Ah, tem um pedaço de madeira bom aqui. Vem cá, vem me ajudar. Você que se vire sozinho. Tá bom, tá bom. Então morra de frio sozinha. Está legal. O que é que eu faça? Sabe, ela me falou tanta coisa a seu respeito que você ficaria corado, Silvio. É? O que que ela falou? Ah, ela falou que você é maravilhoso, mas não horizontal. Bem, ela falou a verdade. Na minha terra a gente vê pra crer. Gosta de banheira? Banheira. Banheira. Eu vou ganhar. Não, não. Assim não vale. Assim não vale. Eu vou ganhar. Eu deixei você passar. Ah, sei. Fique sabendo que eu sou muito boa nisso. Ah, é? Que bom pra você. Escuta, o que você vai fazer quando a fogueira apagar? Pode esquecer. Você não faz o meu tipo. É, eu esqueci. Você gosta do tipo intelectual feito Bruce. Ele não é tão mau assim. Ah, sei. Qual é a escrata? Nenhuma. Fala. Eu estou curioso. O que vocês conversam quando estão a sós? Assim, o que você faz depois de uma partida de rugby? Ou sei lá o que. Você nunca entenderia. Eu não entenderia. É a sua resposta pra tudo? Como assim? Fala, você vive dizendo isso? Escuta, eu posso não ser um gênio. Mas também não sou burro. Não entendo. Seu pai faz tudo pra manipular você. E você fica uma fera. Você não tem coragem de acabar com isso. Não sei do que está falando. Sabe, sim. O seu carro, o apartamento, o títulos. Fala, eu posso não ter muito, mas o que eu tenho é isso. E não tem que casar com o Bruce. Ah, já sei. Eu não entenderia. Deixa pra lá. Não, não tem que casar com o Bruce. Não, não tem que casar com o Bruce. 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 Não se ele vem aqui. Ele disse que era aqui acima, mas não no telhado. Tenho certeza de que aqui... Era assim, gata. Quando disser uma coisa, você pode acreditar. Ele disse que era aqui acima, não no telhado. Mais champanhe. Eu adoro champanhe. Gatinha, por que você não tira a sua roupa? Das... Isso, gata. Teacdep os montanhos. Boa, doce. Boa, doce! Boa! Meu Deus. Boa... Vem com o papai, vem, vem, vem pra casa. Que coisa é essa? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quer que eu realize suas fantasias? Ah, quero, quero, sim, eu quero, quero. Que foi? Só depois que tiraram essa cueca ridícula. Ah, bom, bom. Se é pra tirar, eu tiro, eu tiro logo, eu tiro. É isso aí. Ah, bom, bom. Meu Deus, olha aí! Olha ali! Olha! Olha! Olha as fotos da minha filha, que ela chave! Que ela está aí! Olha ali! Vem ali! Vem ali! Vem aqui! Vem ali! Cheio demais! Vem ali! Gostei demais! O que vai fazer com os seus 10 mil dólares? Resolveu lhe dar o dinheiro, afinal? Por que não? Você foi demais. É só dinheiro. É, é só dinheiro. Que tal os 50 mil? Que engraçadinho. Vai receber quando voltarmos para Sidney. Aí talvez eu nunca mais veja você. É, pois é. Pois é. Olha, antes da nossa despedida, será que podia me dar um adiantamento para eu poder voltar para casa? Claro, tudo bem. Ótimo. Muito obrigado. Até logo. O senhor Woodley já se registrou? Eu acho que já se registrou, sim, senhora. Pode me dar o número do quarto? Posso sim, eu tenho a senhora. Eu sou a Alexandra Rouba, noiva do senhor Woodley. É o quarto 212. Eu vou avisar que a senhorita está aqui. Alô. Meu Deus do céu. Quando sai o próximo ônibus para a Síria, vai sair amanhã. Vai ter que passar a noite. Ah, é, parece que sim. Tem quarto solteiro? Assim, é, queira assinar aqui, por favor, senhor. Tomei a sua chave. Obrigado. Eu vou tomar um banho, tá? Tá bom, tá. Depois a gente se fala. É, no fim do corredor e a primeira porta à direita. Tá. Obrigado. Boa estrada. Falou. Vai, vai, vai. Ah, sozinha. Carlos, o que que está fazendo aqui? Estou procurando o meu quarto. Você, você não viu nada, tá? Tá. Tá. Peraí, Carlos. Olha, eu te recompenso. Falou que tal mil dólares. Mil dólares para calar a boca. Tá? Está pensando o que, cara? Que pode comprar tudo? Olha, você está com inveja, cretino. Porque eu vou me dar bem. Eu vou dar o golpe do baú. Olha, qual é? Você não pode me deixar na mão, amigo. Olha aqui, o problema não é meu. Você se meteu nessa. E sabe o que mais? Eu quero que se dane. Olha aqui. Bom soco. Entendeu o recado, mané? Entendeu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu estava no ponto do ônibus. Onde é que fica? É, no início da estrada. Obrigada. Nada. Carlos, meu Deus, o que que houve? Eu levei um baita tomba. O que que acontece? Você está bem? Estou, estou sim. Não se esqueça, não. Para onde é que você vai? Para casa, eu acho. Então eu te encontro, sir, para te dar o dinheiro. Não precisa, fica com ele. Como assim? Trato ou trato? Deixa pra lá, pode ficar. Precisa mais dele, mas não é? Precisa mais dele, vai? Boa sorte. Boa sorte. Ele não faz ideia. Acho que nem sei quando é o aniversário dele. Outro dia, quando eu voltava para a casa do trabalho, tive vontade de ir ao banheiro. Vai ficar? Feliz aniversário, moço. O restaurante Manana. Quando eu saí do banheiro, o garçom me ofereceu uma deliciosa margarita e também um covêro especial. Quando eu expliquei que não tinha dinheiro para pagar... Ah, é aquele cara que nós vimos no restaurante. Tudo bem, é oferta da casa. Três estrelas, Manana. Não é sempre que você encontra um lugar onde pode usar o banheiro e ainda comer um belo prato como oferta da casa. Eu queria apresentar esse garçom, Carlos Munhoz. Infelizmente, parece que ele está sumido há dois dias. Mas nem tudo está perdido. Um dos amigos dele do restaurante tem um apelo a fazer. Carlos! Carlos, se estiver ouvindo, por favor, eu preciso muito de você para que você toque o restaurante. Por favor. Por favor, Carlos, volte. Me desculpe, eu sinto muito. Por favor. Bem, o que o Carlos Munhoz fez lá no restaurante? Ele foi gentil, apenas isso. Se você for a Manana, dê um alô ao Carlos. Quando ele voltar, ele é ótimo. Aqui é Gary... Alex, peço só na festa do Bruce. A empresa não custa nada. É com você, Tony. Obrigada, Gary. E agora vamos ver o que Brian diz no boletim do... Alex, o que foi que houve? Vamos nos apressar. Empresas Robart. É só isso, senhores. Até logo. Seu pai está aqui, senhorita. Obrigada. Ora, Alexandra. Aqui devo o prazer de sua visita inesperada. É que eu estava passando por aqui e resolvi entrar para ver você. Que amável. Como você está? Eu estou bem. E você? Estou ótima. Tudo ótimo. O que houve, Alex? Não houve nada. Sério? E o Carlos? Carlos, para dizer a verdade, nós terminamos. Pena, bom sujeito. Sua mãe vai ficar chateada. Você tem mesmo certeza de que quer casar com Bruce? Tenho, sim. Então, o que há? Nada. Agora que pode casar com ele, ainda está na dúvida, não é? Não, imagina. Bom. Você sabe o que eu penso a respeito. E como seu pai, Alexandra, eu... me sinto na obrigação de dizer que ainda não é tarde para você mudar de ideia. Nossa, eu não havia chorado desde que era menina. É que aconteceu muita coisa. A verdade é que eu, eu não passo de uma criança mimada. Eu queria derrotar você de algum modo. Você sempre tentou me manipular. Eu... sinto muito, eu não me dei conta do ponto a que nós chegamos. Eu realmente sinto muito por tudo. Eu não lembro a última vez que me pediu desculpas. Agora eu sei que estava errado. Eu acho que não quero passar o resto da minha vida com Bruce. Você quer que eu fale com ele? Eu posso resolver tudo. Eu vou dar uma festa, uma surpresa para ele hoje, mas... logo depois... Você é o amor. Alex, são os... Collins, está aí? Está sim, senhor. Peça que me traga o envelope. Obrigado. O senhor Collins e um fotógrafo que tirou umas fotos para mim. Obrigado, Collins. Você vai se interessar por elas. Do que se trata? Peixes. Peixes? É, peixes bem incomuns. Surpresa! Sua danadinha, você lembrou, né? Ainda não viu nada. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado. Tá bom, atenção pessoal, temos uma outra surpresa. Podem sentar onde quiserem, não tem importância. E Bruce, amor, bem aqui. O lugar de honra. Bebidinha? Obrigado. Eu fiquei na maior dúvida. O que dar a um homem que tem tudo? Que tal penicilina? Então, resolvi mostrar momentos do nosso tempo juntos. Dominique, pode apagar a luz? Gostad, onde nós nos conhecemos. Foi amor à primeira vista. Nosso primeiro encontro. Bruce, sempre o vendedor. Por rosto e orgulharia. O verdadeiro garanhão. O verdadeiro garanhão. Onde é isso? Dominique, eu não lembro de termos passado férias com você. Quando foi? Onde foi isso? Eu nem me lembro de ter estado lá. O que é isso? A minha melhor amiga e o meu noivo. E ela acabando de se vestir saindo do quarto dele. Estou chocada. E como Carlos foi parar ali? Carlos deve ter provocado o Bruce. Que horror. Meu amor, deixa eu explicar. Não há o que explicar. Aquilo ali explica tudinho. Eu acho que já chega. Lúdios? Dominique, já vai? Vem comer o bolo ainda? Gostou? Minha querida, eu posso explicar. Isso é pelo Carlos. Boa noite para todos. Eu me diverti muito. Cidade de Los Angeles. Uma forma? Sim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, tem sido um verdadeiro pesadelo. Toda essa gente quer comer de graça e está muito pior do que antes. Ah, Carlos. Mas cadê ele? Onde ele está? Ele simplesmente desapareceu quando eu mais preciso dele. Ah, senhor, por favor, olha quanta gente é uma falência assim. Eles querem usar o banheiro e beber de graça. Wayne, Wayne, tudo bem, nós vamos encontrá-lo. Tem ideia de onde possa estar? Não, eu acho que a essa altura ele deve estar a caminho do México. Dá licença, está lotado, está lotado. Será que o meu professor está lotado? Lotado! O 101 decola no aeroporto de Sidney em 40 minutos. Obrigada. O 101 decola no aeroporto de Sidney em 40 minutos. Passageiros do voo 101 para Los Angeles, embarque no portão 8. Passageiros do voo 101, embarque no portão 8. Passageiros do voo 101. O 101 já saiu. O avião já está taxiando para a pista. Tem que parar ele. Eu sinto muito, eu não posso fazer isso. Desculpe. Caluca. Olá, querida. O que está fazendo aqui? O mesmo que você. Também não quero que ele vá. Não podemos fazer mais nada. O avião já vai decolar. Não quero que pare aquele avião. Queria. Tudo bem, papai. Eu acho que tinha que ser assim. É o que veremos. Alô? Quero falar com o presidente. Vou fazer a ligação. Escritório do Sr. Adams. Eu quero falar com o Sr. Adams. Ele está em reunião. Diga a ele que é Sr. Jan Robert. Sam? Oi. Jan. O seu voo 101. Traga-o de volta, sim? O poderoso chefão. O poderoso chefão. Olha, o cara do balcão disse que estava tudo bem É, ele disse que eu podia voltar para Los Angeles Então, eu não sei qual é o problema Foi o detector de fumaça? É que eu abri a porta e o detector de fumaça me disparou Aí Aqui estão as margaritas e sujeitos que você gosta, pai Com bastante sal E não esqueça o serviço, eu adoro competir Ah, está aprendendo Ao nosso novo sócio, Sr. Ian E de semana faça o maior sucesso Vamos ter uma cadeia nova Isso, Lady Lady Eu soube que a senhora canta muito bem É, vai lá, vai lá, vai lá Você quer dançar? Vamos dançar Ah, vamos O que é? A senhora canta muito bem 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 O que é isso?